E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM da Seduc. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, castanho, levemente cacheado, uso a barba comprida, também castanha, estou usando uma camiseta magenta do projeto. Atrás de mim aqui o quadro do Pré-ENEM, no estúdio da TVE. E aqui no cantinho da TV, a gente tem a Lucimeia Koenig fazendo a tradução para Libras, nossa intérprete, e depois ela vai também trocar ali com a Suzana Fardim, nossa outra intérprete de Libras. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o período medieval e a gente vai se perguntar se a Idade Média foi a Idade das Trevas, se foi o período mais obscuro da história da humanidade. Então, esse período medieval, às vezes, é chamado de Idade das Trevas por algumas pessoas. E eu queria começar com essa tirinha do agar, em que ele chega, o agar, um viking, vestindo aí, usando um escudo, usando uma túnica, trazendo um saco de ouro que ele provavelmente roubou de alguém, e ele pergunta para a esposa dele, que também está vestida como uma viking, com um chapéu, com uns chifrinhos, e ele pergunta, aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? E ela responde, bom, deixa eu ver. O Império Romano caiu, a Idade das Trevas começou em junho, o rei Clóvis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia, e o teu velho cachorro teve filhotes. E ela falando isso enquanto mexe um caldeirão ali, e o agar, felizão, diz, oba, filhotes. O que essa tirinha aqui quer nos dizer? Que as pessoas, enquanto acontecem os processos históricos, os grandes eventos, transformações, e às vezes até transformações que são ruins, que tornam a nossa sociedade mais desigual, mais violenta, as pessoas seguem tentando viver sua vida. E qual que foi a notícia importante para o agar? Que o Império Romano caiu, que saquearam a vila dele? Não, para ele a notícia importante foi que o cachorro dele teve filhotes, e não estava nem a Idade das Trevas, o que é isso? E é interessante a gente pensar que, quando a gente vive um momento, para a gente esse período é, na verdade, o presente, quando a gente olha para o passado, que a gente vai nomear este período de uma outra forma. Então, as pessoas lá no passado não viviam dizendo, ó, estou vivendo na Idade Média, estou vivendo na Idade das Trevas. Não, para elas, elas estavam vivendo uma história que era contemporânea, que era do tempo presente. E a gente vai se perguntar, então, por que a Idade Média é chamada de Idade das Trevas e tomada como um sinônimo de atraso? Isso tem muito no Twitter, nos memes da internet, que lá pelas tantas dizem, ah, meu Deus, o mundo está terrível, ninguém acredita na ciência, tem fome, tem peste, então a gente está vivendo uma Idade Média, uma Idade das Trevas. E os pesquisadores medievalistas que pesquisam esse período ficam muito brabos, muito chateados com isso. Por quê? Porque para eles esse período não é sinônimo só de atraso, só de trevas. Então, a gente vai desconstruir um pouquinho essa ideia. E a gente já vai responder um pouquinho, quando é que a Idade Média começou a ser vista como uma Idade das Trevas? E foi logo no período posterior à Idade Média, no Renascimento e também no Iluminismo, esses movimentos culturais, filosóficos, artísticos, que falaram, então, que esse período anterior a eles era um período de decadência, um período que não teve ciência, que desprezou um pouco os saberes antigos dos gregos e romanos. Então, por isso, os renascentistas e os iluministas vão dizer que a Idade Média foi um período de atraso. Mas eles vão estar aí ignorando uma série de avanços, uma série de contribuições culturais que surgiram nesse momento. Uma outra questão é que a gente falar que foi uma Idade das Trevas da humanidade demonstra um etnocentrismo. A gente está sendo eurocentrista aí. Por quê? Durante o início da Idade Média, a Europa realmente passou por um período conturbado. Mas a gente tem que pensar que a Idade Média não se resumiu só à Europa. E não era porque a Europa estava passando por um momento ruim que esse momento da história da humanidade tem que ser visto como um momento negativo. Então, também teve a Idade Média no Oriente Próximo, teve a Idade Média na África, no norte da África também, o Islã, que também tiveram contribuições muito importantes e que tiveram avanços significativos. Então, para essas outras populações, a Idade Média não foi uma Idade das Trevas. E os iluministas falavam isso, que foi um período ruim, em grande parte porque a Igreja Católica tinha um controle social e intelectual muito grande. Todos os questionamentos passavam pelas questões religiosas, não se podia questionar a Igreja Católica, os credos, a sua crença, que isso era considerado heresia e a pessoa já era mandada ali para a fogueira. Então, era um período de muita violência, era um período de muito controle da Igreja, mas mesmo assim, as pessoas davam um jeito de viver a sua vida e, às vezes, de produzir conhecimento. A gente não pode achar que a Igreja conseguiu esse domínio completo sobre a mentalidade das pessoas. As pessoas ainda questionavam a autoridade da Igreja e tentavam, por outras vias, mostrar a sua opinião, seus conhecimentos, fazer as suas pesquisas. E, como eu falei antes, essas questões filosóficas e científicas, durante esse período medieval, elas estavam conectadas, elas estavam ligadas a esse debate religioso, que é um debate da teologia. Então, as crenças do cristianismo, elas viram a visão de mundo na Europa medieval. E a cultura, então, ela necessariamente dialoga com essa crença. E, na hora de se pensar o surgimento do mundo, o surgimento da humanidade, questões de gênero, homens e mulheres, quais suas diferenças, tudo isso acabava passando pela teologia, pela discussão religiosa. E isso foi uma questão que os iluministas criticaram muito. Que eles falavam o quê? Que era um período não de razão, mas que essas discussões iam só pelo lado da fé. E, para eles, então, esteve um abandono da ciência. Mas a Idade Média produziu conhecimento científico, sim, só que de outras formas, de outras maneiras. E se fala que foi uma Idade das Trevas também por causa dessa questão, de ter perseguição, a Inquisição. É um período que teve muita fome, muitas pestes, muitas guerras. Então, a gente não quer, de forma alguma, apagar essas questões problemáticas da Idade Média. Mas elas também são mais referentes ao início desse período. E, como eu falei, não foi um período que teve só isso. A gente não pode resumir a Idade Média a essas questões. E a gente também acaba pensando, tá, mas outros períodos também tiveram guerras, pestes, fome. Então, outros períodos também tiveram momentos turbulentos e nem por isso a gente diz que foi uma Idade das Trevas. Ou, às vezes, quando a gente diz, a gente pode estar sendo um pouco simplista. Então, problematizar um pouquinho esse termo aí. E, na Idade Média também, ela foi marcada pela servidão. Então, aquele regime de escravidão romana, ele vai, pouco a pouco, sendo substituído por um sistema em que as pessoas ficavam conectadas à terra. O servo, então, ele era parte do feudo e ele tinha que produzir e pagar tributos para o senhor feudal. Muda um pouquinho essa relação, mas o servo ainda não tem muita liberdade, ele não pode abandonar o feudo, ele não pode escolher qual é a vida que ele vai ter e o que ele vai fazer. Então, isso também é um controle social. E é um momento, os primeiros 500 anos da Idade Média, tem muita retração econômica e urbana. O que é retração? É quando uma coisa reduz, diminui. Então, as pessoas fogem das cidades por causa das invasões dos povos germânicos. As cidades, elas são muito saqueadas, viram muito conturbadas, já não são um lugar seguro para viver. e elas vão para o campo e trabalham para os senhores feudais em troca de segurança. Isso faz com que as cidades diminuam, tenha menos comércio. Então, também se diz que é uma Idade das Trevas por causa disso. E aqui, a gente pode ver uma outra questão, que é a da arte. Os renascentistas vão ser muito críticos à arte medieval, porque, em grande parte, ela vai abordar temas sacros, religiosos, então, uma arte que não tinha muita liberdade para abordar temas profanos da vida cotidiana, e porque ela vai ser considerada uma arte mais simples do que a antiga, que veio antes dela, e que a renascentista, que veio depois da arte medieval. Então, aqui à direita, a gente tem uma pintura medieval que retrata um mercado. A gente tem um castelo atrás, com pedras cinzentas. Tem vários homens vestindo túnicas também cinzentas, azuis, verdes, e eles estão vendo objetos, trocando objetos, debatendo, tem tecidos, tem pratos, tem vasos. Então, uma imagem aí demonstrando comércio, que existiu comércio, sim, na Idade Média, mesmo ele sendo menos expressivo. E é uma imagem que não tem muita profundidade, nem muita sombra. Parece que está todo mundo mais ou menos no mesmo plano. E à direita, a gente já tem uma pintura renascentista do Caravaggio, que ela é muito mais realista, ela tem sombras, as pessoas, assim, parece uma foto antiga que foi pintada. Então, tem três pessoas, parece que elas estão jogando baralho, tem uma pessoa ali tirando uma cartinha de trás, roubando claramente no jogo. Então, três homens, um com uma roupa preta, outro com uma roupa amarela e verde, e um ao fundo com uma roupa cinzenta e amarela também, os três portando chapéus. E uma imagem, então, que tem sombra, que tem profundidade, que tem um realismo muito maior que a pintura medieval. Agora, por essa arte ser mais realista, e aparentemente um pouco mais complexa, em termos da sua execução, isso necessariamente demonstra uma superioridade do período renascentista em relação ao medieval? Não, só mostra que é uma arte que tem outros preceitos, outras preocupações. A gente não pode, por causa disso, afirmar uma superioridade dessa época. E a gente vai falar um pouquinho sobre quando começou a Idade Média. E é um período muito longo, de mil anos, e ela começaria com a queda do Império Romano do Ocidente. Aqui, então, a gente tem um mapa que tenta representar mais ou menos quais eram as fronteiras do Império Romano em 451 d.C., num momento que ele estava dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. E ele estava pressionado ao norte pelo Império de Átila, um império, então, de povos que os romanos consideravam bárbaros. E já era ali, logo antes do Império Romano do Ocidente desaparecer, ser completamente invadido por esses povos germânicos. E a porção oriental dele vai sobreviver por mil anos e a Idade Média vai acabar quando cair o Império Bizantino, quando cair a cidade principal, o centro do Império Bizantino, que era Constantinopla. E o Império Bizantino, nesses mil anos, no início da Idade Média, ele tem um apogeu, ele domina toda essa região que antes era do Império Romano do Ocidente. Eles conseguem reestabelecer esse grande domínio que tinha anteriormente o Império Romano sob o Imperador Justiniano. e depois eles vão ir perdendo esse território até que vai ficar só Constantinopla ali, completamente isolada e cercada por turcos otomanos. Isso em 1453. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do cristianismo na Idade Média. Que o cristianismo, então, ele tem um poder muito grande na sociedade, na cultura desse período. Os primeiros 500 anos da Idade Média, do século V ao século X, eles são chamados de Alta Idade Média. É um período, como eu falei, de muita violência, de fuga para o campo, retração do comércio, mas também é o período que o cristianismo se expande no continente europeu, que tem uma cristianização. E como é que isso acontece? Eles convertem os reis bárbaros, os reis germânicos, que daí depois vão converter a população dos seus súditos, e também, através do sincretismo, alguns padres, alguns representantes da Igreja Católica, então, iam para lugares mais afastados para converter os povos bárbaros. Esse nome bárbaro é um nome extremamente preconceituoso, que era dado para os povos germânicos, mas eles iam tentar converter essas populações para o cristianismo, tentando substituir o culto. Então, tinha uma árvore sagrada. O padre ia lá, derrubava aquela árvore, e colocava uma cruz no lugar. E por isso, muitos desses padres foram transformados em mártires. Por quê? Porque daí a população ficava revoltada, que o símbolo sagrado foi derrubado, iam lá e acabavam matando esses padres que foram converter a população. Então, por isso, eles viraram mártires para a Igreja Católica. Mas essa cristianização, ela é bem-sucedida e se completa, então, aí pelo final do século X. E o último período da Idade Média, a segunda metade, vai ser a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. E vai ter, então, um aprofundamento dessa mentalidade cristã, vai ser o período que vai ter as cruzadas, que a Europa cristã vai se reunir para tentar tomar a Terra Santa, tomar Jerusalém dos muçulmanos. Também é um período que vai surgir o purgatório, que vai ter uma presença maior do diabo na mentalidade das pessoas, o medo do pecado, a culpa cristã. E também vai ser instituída a confissão obrigatória, que leva também a um aprofundamento dessa mentalidade cristã. Além disso, a gente precisa falar da importância do latim, o latim que era a língua litúrgica, dos rituais, das missas católicas, também era uma língua intelectual. E nessas regiões que o Império Romano dominou populações germânicas, bárbaras, teve uma mistura desses dialetos, dos povos originários, desses povos germânicos, com o latim. E essa mistura vai gerar a língua vulgar ou vernacular, que são as línguas que a gente conhece hoje em dia. Então, o português, o espanhol, o francês, vai surgir daí na Baixa Idade Média. E também é um período que ordens religiosas vão ter muito poder, principalmente ordens de monges, que são o clero regular. Então, os padres, as freiras, fazem parte do clero secular, que são esse clero, essas pessoas da igreja que convivem mais cotidianamente com as pessoas. E o clero regular, os monges, eles costumam ter uma vida um pouco mais reclusa, mais afastada, eles têm que viver sobre regras muito restritas, regras que impõem uma vida de ascetismo, de negar o mundo material, o mundo carnal, para tentar se conectar, então, com o mundo espiritual. E, na Baixa Idade Média, também vão surgir as universidades, ali pelo final do século XII, início do século XIII. Então, isso já nos ajuda a questionar se foi a Idade das Trevas. Por quê? Com tanta contribuição cultural importante, inclusive com o surgimento das universidades, isso não demonstra que a Idade Média foi, sim, um período de produção de conhecimento, de instituições importantes para nós? Então, acho que só o surgimento da universidade aí já coloca abaixo um pouco essa questão da Idade das Trevas. E a gente precisa falar de uma Idade Média para além da Europa e dos cavaleiros. Um período, então, que não foi só de fugir dos bárbaros, da violência, um período que teve circulação de pessoas e conhecimentos, sim, principalmente na Baixa Idade Média, lembrar da importância do Islã e do Império Bizantino, que também tiveram inovações tecnológicas importantes, contribuíram para o conhecimento. Então, uma Idade Média que não se resume só à Europa, uma Idade Média que tem a história das mulheres, que às vezes é tão difícil da gente chegar em como elas viviam, no que elas pensavam, mas que a gente tem que ter essa preocupação. Tem uma escassez de fontes, de documentos, tem poucos estudos, agora está tendo mais. Então, da importância da gente construir uma história das mulheres sobre esse período. E essa documentação, então, da Idade Média, ela é em grande parte oficial, da política e também religiosa. E o que ela deixa de fora, então? Ela deixa a vida cotidiana, o dia a dia das pessoas e a vida dos servos, de pessoas que não faziam parte da nobreza, ela fica em grande parte excluída da documentação, do que a gente conhece e do que costumava ser produzido em termos de conhecimento histórico. Hoje em dia, a gente já tem uma preocupação maior, por exemplo, com a história das mulheres. Eu trouxe aqui um livro, que é o livro do José Rivair Macedo, um professor da URGS, e é um livro, então, sobre mulheres na Idade Média. E eu vou ler um trechinho que ele traz de um escritor medieval, que é o Chrétien de Troyes. E ele tem essa parte num romance dele, que seriam mulheres operárias da seda reclamando das suas condições de trabalho. Sempre teceremos panos de seda, e nem por isso vestiremos melhor. Seremos sempre pobres e nuas, e teremos sempre fome e sede. Nunca seremos capazes de ganhar tanto que possamos ter melhor comida. Sem mudança, teremos pão de manhã. Pouco, à noite menos. Pois da obra de nossas mãos, nenhuma de nós terá para se manter mais que quatro dinheiros de libra. E com isso, não podemos ter bastante carne e panos, pois quem ganha por semana vinte soldos, não está livre de sofrer. E o que é interessante? Aqui, o Chrétien de Troyes, ele está representando mulheres, não são mulheres, expressando elas mesmas o seu descontentamento, mas também nos demonstra que na Idade Média, as pessoas questionavam, sim, a dominação do trabalho que elas sofriam, e que elas não se limitavam a pensar aquilo que a nobreza, que os senhores feudais, aquilo que a igreja tentava impor para elas. Então, também é um documento importante para a gente repensar essa Idade Média, que a igreja tentava ter um controle, mas não tinha um domínio completo sobre os costumes e a mentalidade das pessoas. E é importante a gente falar, então, sobre o Islã, essa religião que é a segunda maior religião do mundo atualmente. Ela começa com o profeta Maomé, no século VII d.C. Maomé, ele ia para uma montanha, se isolar e meditar, e numa dessas meditações, ele recebe a visita do anjo Gabriel. Ele começaria a receber essas visitas a partir de 612 da Era Comum. Aqui eu substituí o Antes de Cristo por essa sigla, que são sinônimos, Era Comum. Às vezes vocês vão ver isso, então, EC. E o AEC, Antes da Era Comum, seria o respectivo Antes de Cristo. E Maomé recebe, então, essas visitas por 10 anos e ele recita uma revelação que viria de Alá, que viria de Deus. E essa recitação, depois, vai dar origem ao Alcorão, que seria o livro sagrado do Islã. Maomé morava em Meca, que era uma cidade de comerciantes. e ele vai começar a ser perseguido em Meca, por quê? Ele começa a pregar uma religião monoteísta, de um único Deus. E Meca tinha um templo da Caaba, que era um templo que possuía várias estátuas de deuses politeístas. Era uma cidade, então, em que se acreditava na existência de muitos deuses. A crença de Maomé vai entrar em conflito com a crença dos líderes de Meca e da Caaba. E nessa perseguição, ele vai fugir para Medina e essa fuga se chama Égera, na tradição muçulmana, e é ela que marca o início do calendário muçulmano. Então, o início do calendário cristão se daria no nascimento de Cristo. Os muçulmanos têm um outro calendário que inicia, então, na fuga de Maomé para Medina. Depois, ele vai virar o líder de Medina e vai dominar Meca, através do combate, da guerra, e depois ele vai dominar toda a Península Arábica e ele vai fazer uma expansão muito rápida. Aqui, nesse slide, a gente tem uma imagem, então, da Caaba, que até hoje é um lugar sagrado para os muçulmanos, o lugar onde tem a Pedra Negra. Os muçulmanos devem, se possível, visitar a Caaba ao menos uma vez na vida. E uma coisa importante da gente mencionar também é que o Islã proíbe imagens de Alá e do Profeta, e essa é uma questão bem importante até hoje. E aqui a gente tem um mapa da expansão do Islã. Essa aqui é a Península Arábica, onde se dá a expansão de 622, logo depois da Égira, até 632, enquanto Maomé ainda é vivo. Então, nesses 10 anos, ele vai conseguir converter e conquistar toda a Península Arábica. depois essa expansão nos primeiros califados, ela vai para o norte da África, vai para o Oriente Próximo, vai para uma região onde hoje em dia tem uma parte da Índia e depois, nos califados Omíadas, entre 661 e 750, essa expansão vai chegar, inclusive, na Península Ibérica, na Europa, onde hoje em dia tem Portugal e Espanha. Essa região, então, teve um domínio mouro por muito tempo. E aqui a gente vai falar sobre uma outra questão importante, que são as mulheres na Idade Média. Tem esse podcast da Débora Salve e ela recebeu, o nome do podcast é Atrivialista, ele está disponível no Spotify, é um podcast muito interessante em que historiadores, historiadoras, pesquisadoras vão falar um pouquinho sobre o que eles estão pesquisando, sobre o que elas estão pesquisando, nesse caso, as historiadoras da URGS, Sara Tolfo e Carolina Niedermeyer, contam um pouquinho sobre a pesquisa delas e, no caso, a Carolina trata com escritoras na Idade Média e ela vai falar um pouquinho sobre a Christine de Pizan, que foi uma das primeiras mulheres escritoras, era uma escritora profissional, sobre a Hidalgarda de Bingen, que foi uma monja, desenvolveu importantes conhecimentos médicos sobre plantas medicinais, ela também vai falar sobre a Margarete Porreti, que foi queimada na fogueira por heresia, por questionar a Igreja Católica, ela dizia que padres e monges eram burros, que eles não, não era porque uma pessoa era parte da Igreja Católica, que ela era inteligente, então, várias mulheres importantes aí e também questionando essa Idade das Trevas, porque o que se pensa? que as mulheres não escreviam durante a Idade Média, o que é uma falácia, então, existem muitas mulheres, não tantas, as mulheres não tinham garantia de acesso à educação formal, era complicado tudo isso, essas mulheres escritoras eram muito questionadas, mas elas existiram e é importante falar sobre elas, então, recomendo para vocês ouvir esse podcast, que é muito interessante. E aqui, então, detalhando um pouco esse período da Baixa Idade Média, um período que retoma o crescimento urbano, tem um aumento do comércio, as cruzadas vão ser mal sucedidas, mas elas vão reativar rotas comerciais, vai ser um período que vai ter a peste bubônica, nesse momento vai ter uma retração da população e tem uma maior produção com arado com tração animal, tem várias invenções medievais importantes como o moinho de vento, o relógio mecânico, os óculos, então um período que teve sim conhecimento, produção de inovações tecnológicas, não foi só uma idade das trevas. E aqui a gente parte, então, para a nossa questão do Enem de 2021 e eu vou fazer diferente hoje, eu vou ler primeiro o enunciado e depois o texto. O comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos... Então, o que o texto vai dizer? Desde o século XII que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e igualmente dos cidadinos de caráter mais jurídico, a cultura eclesiástica cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. Então, o que o comportamento desse religioso que passa a usar a língua vernacular demonstra? Ele está ligado a uma demanda popular, que o povo não falava latim, falava uma língua vernacular. E tiveram movimentos de herégeas, como os cátaros e os albigenses, que eram movimentos que tentavam aproximar essa religião da mentalidade popular e não da mentalidade aristocrática. Então, esse movimento do Francisco de Assis compartilha uma preocupação que, na época, era dos movimentos heréticos, como, por exemplo, dos cátaros e dos albigenses. Então, pessoal, eu queria finalizar com esse recado que a Idade Média não foi uma Idade das Trevas e que teve, sim, produção de conhecimento, inovações tecnológicas muito importantes, que a gente precisa estudar um pouquinho melhor esse período para conhecer esses avanços. Valeu, pessoal, e partiu passar. com o fim. Naz лق 12 2 0 0 Legenda Adriana Zanotto